Fala minha gente, o grande dia chegou, dia em que ali os moradores da casa falavam que o Lollipop iria acabar, iria acabar e de fato acabou Hoje foi o dia decretado o fim do Lollipop, o quarto foi interditado e Eliezer teve que sair de lá e agora faz parte do quarto grunge, quarto ali de Arthur Aguiar e seus amigos, foi muito interessante esse momento, foi engraçado e a gente vai conferir tudo, agora um trecho desse momento em que Eliezer foi expulso do Lollipop porque o quarto não existe mais, o polêmico quarto Lollipop então minha gente, vamos conferir esse vídeo, mas antes eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho deixa aquele joinha bacana, pois aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Big Brother Brasil de olho na tela, um bora pro vídeo eu vou ser a última saída desse quarto eu vou ser a última saída do Lollipop